Você quer uma ajuda para deixar o seu 3D mais leve e travando menos? Veja a sua opção no V-Ray. Os próximos ícones dessa barra de ferramentas aqui, chamada V-Ray Objects, é para as configurações de proxy. E o que é esse proxy ainda? Simplesmente é uma possibilidade que o V-Ray nos dá de transformar blocos mais pesados. Na realidade, é qualquer bloco do SketchUp, mas geralmente a gente utiliza os blocos mais pesados em objetos mais leves. Ele tem aqui algumas contrapartidas, porque uma vez que você transforma um objeto em proxy, você não consegue mais editá-lo, a menos que você queira mudar apenas a escala dela para maior ou para menor. Para você entender melhor, eu vou pegar aqui esse sofá com as almofadas, vou clicar nesse ícone de Export Proxy. Vai abrir essa nova janela aqui no seu computador, escolha uma pasta onde você deseja salvar esse arquivo no formato VRMesh, que é o formato do arquivo que o proxy será salvo. Então, você aperta aqui em salvar, depois em ok. E agora, o meu bloco ficou aqui completamente desconfigurado. Não se preocupe, porque se clicarmos aqui no ícone do render, você verá que ele estará inteiro na sua renderização. Isso é muito mágico. Esse arquivo .vrmesh, que é gerado quando a gente coloca em Exportal Proxy, é o arquivo exclusivo do proxy. Se você excluir ele do seu computador, simplesmente o seu proxy irá sumir do seu render. Se por acaso você não excluiu esse arquivo do .vrmesh do seu computador, mas aí de repente você renderizou sua cena e seu proxy simplesmente desapareceu, faça o seguinte, entre aqui no Asset Editor, em seguida nesse ícone aparecendo aqui um cubo. Aqui aparecerá um painel onde o seu proxy estará aqui com o nome que você deu para ele. Lembre-se que todos os elementos dessa barra do V-Ray Objects irão aparecer nesse painel do cubo. Aqui do lado é o caminho que o V-Ray está fazendo para puxar o proxy do seu computador para a sua modelagem. Então clique nesse ícone e se certifique de selecionar o arquivo .vrmesh nesse formato do proxy que você criou. Dessa forma o seu bloco irá aparecer novamente. Perceba que como eu falei, o bloco agora não é mais editável, a não ser que você queira mudar a escala dele como um todo. Para fazer isso, basta você selecionar o bloco, clicar na letra S do seu teclado e aumentar ou diminuir a escala como você está vendo aqui na sua tela. Sobre os materiais e texturas que são aplicados no bloco, é possível você mudar e editar, porém, esse é um assunto mais avançado para uma próxima aula. Por enquanto, eu recomendaria você usar o proxy apenas nos blocos que você já colocou, as texturas que você já vai usar no seu projeto. E não precisam ser mais configuradas, ok? Isso é muito importante para você acabar não perdendo o seu bloco. E a grande vantagem de usar essa configuração de proxy é que se compararmos agora o tamanho do bloco original, sem ser o proxy, com o bloco que acabamos de transformar em proxy, veja que o tamanho dele diminuiu sensivelmente. E olha que maravilha! Tomando as precauções que eu falei com você sobre se assegurar que o material correto já está aplicado no bloco, transformar um objeto em proxy vai permitir que você use blocos de maior qualidade, que automaticamente são mais pesados, sem deixar seu render travando tanto, principalmente se o seu computador ainda não for muito potente. Isso vai fazer com que a qualidade de suas apreciações melhore bastante. Muito bom, hein? A melhor forma que eu recomendo você usar o proxy, por enquanto, é com a modelagem do seu projeto aqui já feita. Você vem, seleciona o bloco e clica aqui em exportar o proxy. Seleciona a pasta com esse aqui, .vrmesh, e aperta ok. Pronto, o bloco foi transformado, o proxy. Eu, particularmente, uso muito essa configuração em blocos de vegetação, que geralmente são mais pesados, mas ele pode ser usado para qualquer tipo de bloco. Sobre a outra opção de importar o proxy, esse já é um esquema diferente que será abordado futuramente. O proxy. 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 O proxy.